Olá, querido aluno da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí me assistindo. Espero que você esteja bem, se cuidando e que a sua família também esteja bem. Você que está aí me assistindo na sua sala, cozinha, em qualquer lugar aí, no seu cômodo, da sua casa, em qualquer lugar que você esteja. Espero que você já esteja aí com o seu material prontinho e preparado para assistir mais essa aula. Vamos lá? Nossa aula de hoje vai ser de ciências. Para começar a aula de hoje, nós temos uma frase aqui. Felicidade não depende do que nós temos, mas sim como lidamos com o que temos. Você pode ser feliz com pouco ou infeliz com muito. Parando para pensar nisso, muita gente busca a felicidade, né? E busca a felicidade buscando as coisas materiais. E aí a gente para para pensar nisso, né? Buscar as coisas materiais, será que traz mesmo felicidade? Será que muitas coisas, tem muitas coisas, muitos casos, muitos dinheiros, vai trazer realmente a felicidade? Ou realmente seria a forma da gente lidar com isso? Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas é infeliz. Então, a gente pode ser feliz com pouco ou infeliz com muito, dependendo da forma que nós lidar com aquilo que temos. Então, essa vai ser a frase que vou deixar aí hoje para você refletir antes da gente começar a nossa aula de hoje. Então, que você possa lidar melhor com aquilo que você tem e que a felicidade seja parte do seu dia a dia, que seja parte do seu cotidiano e que você consiga ser muito feliz aí na sua vida. E aqui nós vamos começar a nossa aula hoje pensando em algumas questões. Você já reparou em todas as partes que o seu corpo tem? Nosso corpo é único, né? Uma coisa só. Mas ele tem várias partes. Ou será que não? Você acha que o corpo é um só e não tem partes, não é dividido em partes? Já havia parado para pensar que cada parte tem uma função diferente, né? Já que ele tem várias partes, é um corpo só, mas cada parte tem uma função diferente, cada órgão tem uma função diferente. É importante conhecer sobre o seu corpo para cuidar melhor do funcionamento dele, porque você pode estar pensando assim, ah, para por que que a gente vai estudar isso? É importante você conhecer sobre o seu corpo, sobre o funcionamento do seu corpo. Assim, você vai cuidar melhor dele. A gente não pode cuidar bem daquilo que nós não conhecemos. Então, querido, vamos lá, né? É sobre isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Sobre as partes do corpo. Vamos conhecer quais são as partes do nosso corpo e assim você vai cuidar melhor daquilo que é o seu, né? Da sua casa, onde você mora, que é o seu corpo. Beleza? Vamos lá. Para começar, nós temos um texto hoje que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. O título do texto é O Corpo Humano. Vou colocar aqui. Um leitura. Assentado no chão, tesoura de ponta redonda na mão, revistas coloridas por perto, ele recorta um pé, outro pé, um braço, um outro braço e cola tudo no papel. E no outro dia, leva tudo para a escola. Quando volta, vai tomar banho. A mãe diz. Olha, B, você já toma banho sozinho, não toma? Eu tomo. Pois é. Então vai tomar banho. E vai me falando quando eu lavar a mão, as costas, a barriga. Tá legal? Vou ficar aqui perto, ouvindo e fazendo minhas coisas, tá? Tá. Ele entra na banheira e começa. Mãe, tô lavando um braço, o outro braço, uma perna, a outra perna, um pé, o outro pé. Mãe! A mãe corre. O grito foi alto demais. Mas fala menos que o olhar dele, descobrindo e interrogando. Mãe, eu sou um corpo humano? E esse foi o nosso texto de hoje. Olha só. Uma criança, né, que estava estudando sobre isso na escola, de repente descobre que ele é um corpo humano. Então ele estava estudando sobre as partes do corpo humano. E ele não tinha ainda entendido que aquilo era sobre ele. E muitas vezes acontece isso, né? Nós estamos estudando sobre os assuntos na escola, mas nós não estamos relacionando isso com a nossa vida. E é isso que eu quero que você faça hoje. Relacione o que você está estudando com a realidade da sua vida. Porque muitas vezes a gente estuda, vê as coisas, entende sobre as coisas, responde tudo certo na prova, tira 10, mas não aplica aquilo na nossa vida. E é isso que eu quero que você faça hoje. E a partir de agora. Tá certo? Então o menino descobriu aí, né, que ele tem braço, outro braço, tem todas aquelas partes. E ele achou que ele era o corpo humano. Perguntou, né, mãe, eu sou um corpo humano? Vamos lá. Então agora nós vamos conhecer as partes do corpo humano, ou seja, do nosso corpo, do seu corpo. Para começar, vamos lembrar que somos uma única espécie. A humana. E que temos um formato de corpo que é o mesmo para todos da espécie. Não é que nem outros seres vivos, como plantas, por exemplo. Você pega uma árvore, tem árvores que vão ter dois galhos, outra vai ter dez. Mas os seres humanos, por exemplo, sempre vão ter dois braços, duas pernas, uma cabeça. Então o formato do corpo sempre vai ser o mesmo para todos os seres da espécie. As variações acontecem em alguns detalhes, como as cores, a textura, ou seja, a aparência externa. Vocês estão entendendo? Mas por dentro, a estrutura do corpo para todos vai ser igual. Então isso, por isso, nós não temos motivo para discriminar ou achar que um é melhor ou outro é pior, por causa da aparência. Porque por dentro todos nós somos iguais. Alguém uma vez já falou que no fim da vida, depois do fim da vida, o que sobra é igual para todo mundo. Do rico e do pobre, do preto e do branco. Por quê? Por dentro a nossa estrutura, de todos os seres humanos, é a mesma. Então não vale a pena, não tem motivos para que nós tenhamos, não existe motivo para que nós tenhamos esse preconceito por causa do que nós temos, das posses, por causa do que, da nossa aparência, entendeu? Então vamos lá. Nosso corpo é basicamente dividido em três partes principais. Cabeça, tronco, membros, que são os membros superiores e os inferiores. Então você vê que nem de acordo com o gênero, seja homem ou mulher, também tem esses mesmos membros, ou essas mesmas partes, cabeça, tronco e membros. Essas três principais partes. E depois essas três partes se dividem também em outras partes. Então a cabeça, o tronco e os membros superiores e inferiores. São as três partes principais. Então se alguém te perguntar, ou se aparecer em alguma... em alguma... atividade, quais são as partes principais, as três partes principais do corpo, então são essas. Cabeça, tronco e membros. A cabeça, a cabeça também aí já começa a se subdividir. A cabeça se divide em duas partes, o crânio e a face. O crânio é a parte óssea, que é o local onde fica localizado o cérebro. É a caixa óssea, onde fica localizado o cérebro. E isso é muito importante. Porque o cérebro é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. É ele que comanda todos, praticamente todos os estímulos do nosso corpo. que comanda todos os órgãos. O pensamento, que comanda os sentimentos, que comanda a memória. E ele é um órgão muito sensível. Então o que é que a natureza fez? Como é que foi projetado uma caixa óssea muito resistente para protegê-lo? Que é o nosso crânio. Então o crânio é essa parte que foi feita para proteger o cérebro. Que é bastante sensível. Olha como... Como Deus faz as coisas, né? Já que o cérebro é muito sensível, o crânio em volta dele é bem resistente. Uma caixa de ossos. E a face, que é onde estão os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. Que são os nossos órgãos dos sentidos, que levam os estímulos para o cérebro. Então, estão próximos do cérebro. Os estímulos que nós recebemos do ambiente são sentidos pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz. Os olhos veem, recebem os estímulos visuais, o nariz sentem os cheiros, a boca e a língua sentem os sabores. Os ouvidos ouvem os sons. E tudo isso é enviado para o cérebro. Por isso que está tudo aqui próximo. E a nossa pele, que está por todo o corpo, também envia esses estímulos para o cérebro. E aí, esses órgãos todos estão localizados aí na cabeça. É importante a gente saber que essa divisão, que essa divisão existe, né? A cabeça é uma parte em que ela é subdividida em face e crânio. Então, se eu digo que os dentes, por exemplo, estão na cabeça. A boca faz parte da cabeça. Está na face, mas também faz parte da cabeça. Então, a estrutura do crânio é formada por 22 ossos. Sendo 14 na face e 8 no neurocrânio. Então, a gente pensa que o crânio, o neurocrânio que reveste o cérebro, é formado por um osso só, mas na verdade são vários ossos que estão ali juntinhos, grudados, vamos dizer assim, por articulações. Mas são vários ossos, como se fosse um quebra-cabeça, assim, bem grudadinho. E formado por 8 ossos. E na face também. Por exemplo, nós temos um osso móvel, que é a mandíbula, né? Que nos permite falar, mastigar. E que é o osso mais forte do corpo. É o que tem mais força, é a mandíbula. Fica essa curiosidade pra você. Já na face, como eu disse, tem os olhos, nariz, boca e orelha. Fazem parte dos órgãos dos sentidos e são responsáveis por levar essas informações ao cérebro. Além disso, a face possui cerca de 20 músculos. Que são responsáveis pela expressão das emoções. Então, nossa face está coberta por músculos, por vários músculos, que são responsáveis pela expressão das emoções. Como você pode ver aí na foto, né? E agora eu quero que você utilize aí os seus músculos faciais. Vamos escolher um número. Você tem números aí de 1 a 6. Escolha um número e guarde na memória. Vamos fazer uma brincadeira agora. Chama aí quem estiver com você em casa. Chama aí pra escolher um número também. Cada um escolhe um número. Já escolheu? Guarda aí o número com você. Guardou? Pronto. Cada um sabendo o seu número. Agora vamos pra próxima fase. Agora use os seus músculos faciais e faça a expressão correspondente ao número que você escolheu. Qual foi o número que você escolheu? Um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Você vai ter que fazer a expressão que aparece aí na foto do número que você escolheu. Conseguiu? E aí ficou engraçado? Parabéns, viu? Você usou os seus músculos faciais. Tá vendo como o nosso corpo já tem? Você já está aprendendo as funções do nosso corpo? Aprendeu a função dos músculos faciais. Que é fazer as expressões. Agora vamos ver outra parte do corpo que é o tronco. Nós já vemos a cabeça, agora vamos descer mais um pouquinho. O tronco é a parte central do corpo humano. Essa aí que está sendo mostrada por esse quadradinho. E faz a união entre a cabeça e os membros superiores e inferiores. É nele em que estão a maior parte dos órgãos do corpo humano. O tronco é formado por várias partes que nós veremos a seguir. Então, no meio aí, na parte central do corpo, nós temos o tronco. Não era cabeça, tronco e membros? Já vimos a cabeça, vamos ver agora o tronco. E ele é formado por várias partes. Justamente por ter essa área aqui maior, ele vai ser dividido em várias partes. E nele também tem vários órgãos que nós vamos conhecer. Para começar, nós temos o pescoço, que faz a união da cabeça com o tronco. E permite a movimentação da cabeça. Então, esses músculos aqui do pescoço, que permitem a movimentação da cabeça e fazem a união. Se a gente não tivesse pescoço, seria assim. E não ia poder mexer a cabeça para o lado, para o outro, nem para cima e para baixo. E aí, você já alongou o seu pescoço hoje? Já fez aquele alongamento? Muitas vezes nós ficamos com o pescoço tensionado e ainda aquela dor, não é? É muito importante nós fazermos esse alongamento, esse relaxamento dessa parte. A nuca é a parte que fica atrás do pescoço e é responsável pela sustentação e movimentação da cabeça. Isso é importante. Vocês já viram, já perceberam que o bebezinho recém-nascido, a gente tem que ficar segurando a cabeça dele? Se não, ele fica com a cabeça caindo para trás? Justamente porque ele ainda não tem essa sustentação da cabeça, que é feita na nuca. Esses músculos dele que tem na nuca ainda não tem essa sustentação. Olha aí, mais uma função que tem no nosso corpo. E que a gente às vezes nem percebe. Nós temos isso, o nosso corpo faz isso e nós nem percebemos. Isso são coisas que nós vamos aprendendo à medida que nós vamos crescendo. O nosso corpo vai aprendendo. Então, a na nuca, ela sustenta a nossa cabeça, para que ela não fique caindo para trás ou caindo para frente. E também ajuda a movimentar. É nessa região também que estão os nervos que saem do cérebro em direção a todo o nosso corpo. Então, nós vimos que no cérebro está a central de comando de todo o corpo. Então, ele manda os comandos para todo o corpo. Então, se há alguma lesão, aqui nessa parte da nuca, muitas vezes as pessoas ficam tetraplégicas, perdem os movimentos das mãos e dos pés. Vamos lá, vamos continuar. No tronco também, temos o tórax, que é formado por ossos e que tem a função de proteger os órgãos que ficam localizados nessa parte do corpo. No tórax estão localizados o coração, que é um órgão muscular que bombeia o sangue para diversas partes do corpo. E os pulmões, que são o órgão esponjoso, responsável por oxigenar o sangue. Abdômen é o responsável por proteger e fazer a movimentação da coluna vertebral. Você sabia que muitas vezes nós estamos com problema na coluna porque o nosso abdômen está fraco? Porque ele faz essa proteção e movimentação da coluna. É o abdômen que faz esse trabalho. Então, se ele está fraco, a coluna fica sobrecarregada. Também é no abdômen que estão os órgãos responsáveis por fazer a digestão dos alimentos. Então, fígado, intestino, pâncreas, estômago, também todos ficam no abdômen. E no tronco também fica um quadril, que dentre as várias funções, ele equilibra o corpo e protege o sistema reprodutor. É onde fica a bacia, o cócex, esses ossos que ficam ali, protegendo o sistema reprodutor. E os glúteos, que são formados por músculos, que servem para permitir a movimentação das coxas. Para fortalecer os glúteos, também é importante para o bom funcionamento da coluna vertebral. Mais uma função aí, que se deixar de ser feita, sobrecarrega a nossa coluna vertebral. Ou seja, a coluna não é feita para fazer os movimentos. Quem faz os movimentos são os músculos. A coluna é feita para sustentar. Ela permite os movimentos. Mas quem executa são os músculos. Então, por isso a importância de fazer as atividades físicas e deixar os nossos músculos fortalecidos. Tanto do abdômen, como do glúteo e todos os outros músculos do nosso corpo. Mas principalmente esses, para que a nossa coluna vertebral não fique sobrecarregada. Agora nós vamos conhecer os membros. As principais funções desempenhadas pelos membros são atividades como movimentação, equilíbrio e suporte do corpo. É para isso que eles servem. Então, partindo do tronco, nós temos os membros. Membros superiores são formados pelos ombros, braços, cotovelo, antebraços, ulso e mãos. Ou seja, os membros não começam nos braços, começam nos ombros. Os ombros já fazem parte dos membros superiores. E aí, qualquer problema nesses membros, os profissionais que nós procuramos para tratar deles são ortopedistas, fisioterapeutas, maçoterapeutas e por aí vai. E aí, nesses membros, eles são responsáveis por fazer nossa movimentação, para trazer o nosso equilíbrio. Por exemplo, quando a gente está andando, a gente movimenta os membros superiores para nos equilibrar. Então, eles trazem isso para nós. Os membros superiores são formados pela pelvis, que é a bacia e esses outros ossos, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Aí, além da função de movimentação e equilíbrio, eles também têm a função de sustentação, de nos manter em pé. E de nos equilibrar. E aí, também nós temos a função, até os nossos dedos dos pés, tem essa função de nos equilibrar, de nos manter em pé. Se nós não tivéssemos o dedão do pé, por exemplo, a gente não nos manteríamos em pé. E por isso que ele tem esse formato aí. É também nos membros inferiores que estão os maiores ossos do corpo humano. Como o fêmeo, por exemplo, que é o maior osso do corpo humano. E o maior número de articulações. E aí ele tem toda essa função de movimentação, sustentação, nesses membros inferiores. Vale lembrar que algumas pessoas, por doenças, acidentes ou alterações genéticas, não possuem alguns dos membros ou parte deles. Em alguns casos, pode ser feito o uso de próteses que substituem os membros faltantes. Vocês conhecem alguém assim? Você é uma pessoa que tem algum membro faltante, uma pessoa amputada, ou que já nasceu, sem um membro? Também existem esses casos. Mas essa não é uma realidade para todos. Pois essas próteses custam muito caro. Nosso corpo é o resultado da história de vida que carregamos. E isso deve ser sempre respeitado, além das aparências. Então, no caso da pessoa que não usa a prótese, ela vai usar uma amuleta, ou às vezes uma cadeira de rodas. Ou existem pessoas que não usam nenhum desses. Eu conheci, por exemplo, há pouco tempo a história de um rapaz que não tem as duas pernas e ele se movimenta em cima de um skate. Eu achei muito interessante a forma que ele lidou com essa questão. Mas isso quer dizer que mesmo com essas limitações, nós seres humanos temos essa capacidade de nos adaptar, essa capacidade de continuar lutando e vivendo. Não quer dizer que é fácil. Com certeza, a falta de um membro vai trazer limitações. Mas isso quer dizer que nós continuamos merecendo respeito, apesar das nossas limitações. Além das aparências. E ali tem uma imagem, né? Nessa imagem aqui mostra pessoas que são atletas. Existem, aliás, nas duas, né? Tem pessoas que são atletas, que mesmo com as limitações, ainda continuam praticando esportes. E isso é muito bonito de se ver. E nos traz inspiração. Nos traz inspiração para que nós saibamos que nós, seres humanos, devemos aproveitar todas as potencialidades do nosso corpo. Aprender a respeitar nosso corpo e buscar todas as potencialidades que ele tem. Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje? Hoje, a espécie humana possui um formato de corpo que é único para todos os seres da espécie. E ele só não vai ser, é... Só não vai ter esse mesmo formato por alguma doença, algum acidente, ou algo que aconteça que esteja fora dos... Fora daquilo que é considerado o padrão, né? Como eu falei, alguma alteração genética, se a pessoa sofreu algum acidente, se tiver alguma doença, e assim por diante. O corpo humano é dividido em três partes, que se dividem em outras partes. A cabeça, que se divide entre face e crânio. O tronco, que é dividido entre pescoço, tórax, abdômen e quadril. E os membros, que se dividem entre superiores e inferiores. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre o seu corpo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!